o santuário das moradas do altíssimo e calabachura é essa agora linda é o que vem em seguida olha que coisa linda, satanás ele está tremendo irmão parece até que ele está com malária olha o que a bíblia diz e as águas se fizeram paredes a direita e a parede a esquerda eu tenho um filho a irmã Virginia conhece dos homens é o segundo chama-se André Wesley meu filho ele entrou na universidade fez engenharia foi para os Estados Unidos voltou fez o mestrado em engenharia fez o doutorado fez o concurso para a Universidade Federal do Ceará passou em primeiro lugar ele não é engenheiro ele é doutor 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 com defesa de tese funcionário federal professor da universidade e eu perguntei André tu és doutor tu transformado em parede? ele falou para mim nem eu nem engenheiro nenhum no mundo mas Deus transformou transformou para quem? para que o seu povo avançasse para que seu povo fosse um pouco mais adiante Deus está abrindo caminho aqui esta noite e dizendo avança meu servo avança minha serva o mar está seco o caminho está aberto para você não fica aí parado não fica aí dormindo não fica aí acomodado não fica aí assustado não fica olhando para trás marcha avança aí Israel entrou no mar que estava seco diz os céticos os incrédulos os zumbadores da Bíblia que dizem que isso aqui é mentira que ali não havia um mar havia um riacho ora se afogar um exército do mar que é um milagre imagina num riacho quer dizer em vez dele estar zumbando de Deus estão exaltando mais a Deus é Israel entrou aí Israel quando entrou o exército de faraó viu aí sabe uma coisa faraó diz pega uma carona pega uma carona pega uma carona estão pegando carona em nós sabiam estão cantando os hino que a gente canta dizem que falam línguas estranhas estão pregando como a gente prega estão dizendo que tem revelações estão botando um copozinho de água em cima da televisão do rádio para orar pelo povo carona o exército de faraó pegou uma carona só que quando o exército de faraó entrou no mar vermelho naquele caminho aí diz a Bíblia assim olha que coisa tremenda por isso não conta história pregue Bíblia não troca os banquetes da Bíblia por aperitivo a igreja não vive de petisco não a igreja não vive de batatinha frita de azeitonazinha não de cebolinha não o prato da igreja a mesa é farta aqui tem tudo o que a igreja precisa para comer se alimentar se lambuzar aí quando o exército de faraó entrou olha que coisa linda diz a Bíblia que o anjo do Senhor que é Jesus antes da encarnação que ia frente do povo passou para a retaguarda que tem hora que Deus vai na frente Deus vai atrás Deus vai de lado Deus vai de cima Deus vai para baixo Deus vai do reto que Ele quer porque quem manda é Ele passou para trás aí a nuvem disse sabe uma coisa eu vou passar também a nuvem passou para trás e diz a Bíblia que a nuvem era escuridade para os egípcios mas para o povo de Israel alumiava aí se cumpre aquilo que diz Malaquias mais tarde e naquele dia se verá a diferença entre o justo e o ímpio entre o que serve a Deus e o que não serve agora imagina meu irmão o anjo do Senhor e a nuvem entre Israel e o exército de faraó Jesus está dizendo para você não tenha medo de satanás não ouça o que Ele manda dizer não tenha medo não porque para Ele chegar até aqui para você Ele tem que passar por cima de mim e eu quero ver Ele passar por cima eu duvido agora se você está sozinho é presa fácil quando eu era menino menino magrinho pálido e sequinho vem quando abaixo um parrudão queria dar em mim vou quebrar teus ossos e eu tremia mesmo eu quebrava mesmo aí eu digo tá bom aguarda aí que eu já volto se eu for só eu vou levar um couro muito grande aí eu em casa chamava meu irmão mais velho irmão mais velho parrudo bom de briga vem cá tem um negócio aqui uma causa para tu resolver para mim chegava com ele do meu lado irmão mais velho dizia agora pode vir vem valentão ele conhecia meu irmão sabia que era bom de braço de mão e depois eu te pego com ele não quando o dia te desafiar não vai só não diga para ele eu vou chamar meu irmão mais velho eu vou chamar o meu irmão mais velho porque quando você vier acompanhado de Jesus ele vai dizer com essa aí eu não quero nada ele é o leão da tribo de Judá ele é a raiz da vida ele é o que me venceu esmagou a minha cabeça ele é o maior vencedor da história adora ele e o ano do senhor ficar entre Israel escuta aí irmão tem coisa tão linda que Deus me deu para dar para vocês eu não sou pregador não irmão eu sou garçom Jesus me chamou para servir a igreja dele a mesa está posta o que você quer comer esta noite o que você quer comer tem gente irmão que é muito meticuloso pregador muito sofisticado não vou criticar ninguém mas tem uns bobinhos aí que decoram as palavras em grego e hebraico como está no hebraico não sabe nada porque no antigo grego no novo grego não sabe nada a igreja não quer saber de hebraico de grega a igreja quer saber é aqui no Brasil de português não estou pregando para judeus não estou pregando para grego estou pregando para português você tem que ouvir é cheio de cheio de coisinha cheio de coisinha é cheio de de não me toque é e tem igreja aí meu irmão tem igreja tem igreja aí dos reverendo dos cinco estrelas do top de linha é que a bíblia no púlpito é o novo testamento desse tamanhinho dos gideões internacionais agora tem um sino parece sino de convento de capuchinho sabe para que? para quando o crente se alegrar bem 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 aí quando o crente está bem alegre aí ele chama o mais cru que tem no púlpito o mais carnudo a múmia mais antiga está fedendo a moça vai lá vai lá vai lá disse para ele que aqui eu não quero isso não põe a mão na cabeça dele não põe a mão no profeta no vaso no instrumento na serva no servo deixa Deus usar deixa Deus usar deixa Deus usar Deus usa quem quer Deus usa como ele quer Deus usa a hora que ele quer não toca no homem de Deus não vai eita lá baixar a raça aí agora aí agora lá vem lá vem lá vem aí a Bíblia diz assim a Bíblia não não é o globo não não é a internet não é a Bíblia diga comigo a Bíblia diz que é durante toda a noite um não se achegou o outro agora veja escuta aqui o povo de Deus a pé o exército de faraó com um carro de cavalo mas não tinha jeito isso é negócio de crente um exército com um carro de cavalo não chegava num povo que ia a pé aí quando o exército de faraó se aproximava aí Deus mandava um anjo mecânico Deus tem anjo mecânico irmão que conversa é essa pastor João tem diz a Bíblia que Deus arrancava as rodas arrancava as rodas anjo borracheiro arrancava as rodas não precisava sem precisar de colocar macaco arrancava as rodas e diz a Bíblia que fê-los andar dificultosamente enquanto o exército de faraó estava andando com dificuldade Israel estava avançando 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 vai vai avança avança dá um passo pra frente dá um passo pra frente aí dá um passo pra frente 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 avança Obrigado.